Você vai deixar muito like nesse vídeo e vai se inscrever no canal e quando eu estralar os dedos nos comentários você vai escrever bacalhau Deu certo? Você escreveu bacalhau? Enfim galera, oi, tudo bem? Vim hipnotizar vocês aqui pelo vídeo, na verdade não vai ser vocês que eu vou hipnotizar Pra quem não sabe, isso aqui é simplesmente uma hipnose Toda vez que alguém fica olhando pra isso aqui, a pessoa tem que obedecer tudo que eu falo Vocês conhecem isso aqui, essa hipnose? Hoje eu tava querendo fazer o que? Eu tava querendo simplesmente brincar com a minha namorada, hipnotizando ela por um dia, né? Provavelmente quando ela vê isso aqui, ela já vai saber do que se trata e já vai entrar na brincadeira, né? Então vamos ver se ela vai aguentar, vou hipnotizar ela por um dia inteiro Se ela pegar isso aqui e mostrar pra mim, eu também posso ser hipnotizado, entendeu? Então pode ser que o jogo vire Mas toda vez que alguém olhar pra essa hipnose, ela tem que obedecer a pessoa que hipnotizou É assim que vai funcionar, então fica até o final do vídeo que vai ser muito legal Eu quero muito ver qual vai ser a reação dela fazendo tudo que eu mandar Hipnotizada Antes de começar o vídeo, deixa o like Na verdade, eu acho que vocês já deixaram, né? Porque eu acabei de hipnotizar vocês no início do vídeo Então já deixa o like? Se não deixou, deixa aí pra mim, não custa nada É só clicar aí embaixo no botão de gostei É de graça e você não vai perder nada com isso Você só vai me ajudar e mostrar que você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal Que aí eu trago mais pra vocês, fechou? Se inscreve no canal aí também, se você não for inscrito, né? Porque a gente tem vídeo todo dia aqui pra vocês E se você já for inscrito e perdeu algum vídeo que eu postei É só entrar aí no canal e fazer uma maratona Brenner Mariano Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Pode entrar e confia que é legal Enfim, vamos lá então Minha namorada dormiu aqui em casa hoje E a gente tá na parte da manhã Então provavelmente ela tá no banheiro se higienizando, né? Então eu já vou preparar aqui minha hipnose Que a partir de agora, meus amigos Minha namorada vai se hipnotizar Amor! Tudo bem? O que você tá fazendo? Tô bem, né? Então olha pra cá Você agora está sendo hipnotizada Olha isso, galera Ela tá hipnotizada Ela entrou na brincadeira mesmo Vamos lá, amor Tô gostando de ver, tô gostando de ver Você vai ter que jogar uma água no seu rosto A cara dela tá hipnotizada Tem que fazer Jogar uma água no rosto, vai Pra acordar Tô sentindo que você não acordou ainda, ó Deixa eu ver Isso Ê, delícia Pronto, meu bem Tá mais hipnotizada, não Meu Deus, eu posso secar? Pode secar, claro Isso é a hipnose, tá? Se você conseguir me hipnotizar também, não tem problema não Eu vou ter que fazer Gostei Gostei desse ideia de você ter que ser hipnotizado Mas pra isso você também vai ter que ser hipnotizada sempre que eu te mostrar Fechando Fechou? E que pena que só eu tenha hipnose Então, aproveitando isso Você está hipnotizada novamente Olha isso, galera Eu hipnotizei ela de novo Agora você vai ter que fazer alguns polichinelos Vem cá Vem aqui e faça polichinelos Você foi hipnotizada? Eu entrei no quarto Agora começa a fazer polichinelo aí Porque tem que acordar direito Tem que acordar, ué Isso Três Quatro Cinco Mais, bora Mais rápido Você não acordou ainda não Isso Vai indo, continua Pronto, pode parar Pode parar agora Cansou, meu bem? Cansei Mas pelo menos agora acordou, tá vendo? E assim a gente começa esse vídeo de hipnose Toda vez que eu te mostrar aquela imagem de hipnose Você vai ter que ficar hipnotizada Vai ter que me obedecer Vai ter que fazer tudo que eu mandar E se você me mostrar a imagem de hipnose Eu também vou ter que obedecer Vou ter que fazer o que você mandar Fechou? Fechado Mãe, pode ter certeza que eu vou descobrir o que é esse aplicativo aí E eu vou fazer também com você Vai nada, vai nada Vou Pode esperar que hoje o dia vai ser longo Gente, a Natália tá ali, ó Eu vou hipnotizar ela agora Amor Você está hipnotizada Olha pra hipnose Olha pra hipnose Você está agora totalmente sobre o meu comando Entendeu? E agora você terá que fazer cafuné no meu cabelo Faz um cafuné na minha cabeça, meu bem Ai, que delícia Eu amei esse desafio Agora eu vou curtir aqui um cafuné Tranquilo Ai, que delícia Agora você está hipnotizado Pode até deitar Me dá essa câmera aqui Você está hipnotizado Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro Você vai ficar preso no sofá Por uma hora Você tá preso agora Eu não posso sair daqui? Não Você vai me deixar preso no sofá? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, mas peraí, peraí Mas eu vou ficar preso no sofá uma hora? Sim Nessa posição? Exatamente Deitado nessa posição? Não precisa ser nessa posição Mas você tá colado aí Eu tô colado no sofá então? Sim Então eu vou ter que ficar aqui uma hora Isso mesmo E você vai fazer o que? Ah, eu acho que eu vou pensar em outras coisas pra fazer Não Não Você está hipnotizado Tchau Gente, eu estou aqui no quarto dele e eu tava pensando Tava pensando em o que eu fazia com ele Porque ele ficou fazendo graça comigo Me fez jogar água na cara de manhã Vou fazer uma coisa que ele vai ficar muito bravo Ele tem pendurado aqui no quarto dele um violão e uma guitarra Só que o violão, ele tem um xodó Vou pegar e vou desafinar E tá afinadinho o violão dele Olha o que eu trouxe Ah, não, amor E você tá hipnotizado Amor, isso aí não Isso aí não Você sabe que eu amo esse violão Amor Não, não coloca isso na brincadeira não Vem cá Eu vou fazer uma serenata pra você Serenata, você nem sabe tocar violão Vou aprender, peraí Já bateu meu violão no chão, né? Eu vou pegar o seu violão Deixa eu sentar Ó Violão é uma coisa que eu amo Você sabe disso Não precisa você fazer isso Eu tô achando desafinado Deixa eu Não Eu vou arrumar Não Eu vou arrumar pra você Amor, você não vai mexer na afinação Amor, para com isso Para de mexer, hein Amor, você tá desafinando meu violão todo Eu estou afinando Amor, você não sabe afinar o violão Peraí Amor, amor, para de rodar isso Pelo amor de Deus Agora ficou bom Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem esse violão Acho que soltou demais esse acordinho Olha o som que ele tá fazendo Vamos mostrar pra galera É normal? Tá aproveitando Só porque você conseguiu Eu dei mole E você pegou o celular E você tá aproveitando, né? Vou lembrar disso tudo, tá? Então fica aí colado Que eu vou ali Brincar com o seu violão Tchau Amor Não faz nada No meu violão Pelo amor de Deus É galera Assim, era pra eu ficar só uma hora, né? Eu acabei dormindo Já que tinha que ficar uma hora Preso No sofá Já fiquei pra dormir, entendeu? Que horas são? É, já tá de noite lá fora Então, com certeza já passou uma hora Cadê a Natália com o meu celular? Agora eu vou me vingar Olha só galera Ela dormiu também Provavelmente Ela deve ter ficado esperando Eu acordar E aí acabou dormindo também E sabe o que é o melhor? Olha meu celular aqui Ai, que delícia Aí ó, desbloqueei E agora eu é que tenho a hipnose Então Amor Peguei Peguei Inclusive você está hipnotizada Tá vendo? É, hipnotizei você agora Eu falei que ia ter volta Não falei? Eu falei que não ia ficar assim Então agora, meu amor Levante-se Levante-se Você está hipnotizada Agora você vai ter que dançar a macarena Pra acordar Vai dançar a macarena Não sei dançar a macarena Você tem que dançar a macarena Dá lá teu corpo Alegria Macarena Vai Você não sabe dançar a macarena? Tá, tudo bem Então Imita uma galinha Vai, imita uma galinha Galinha fica mais pra baixo Tá, aí no chão Galinha Vai Ai, como é que galinha faz com a boca Eu tô gritando a galinha Ai galera, isso tá muito engraçado Meu Deus do céu Isso, tá bom Tá bom Tá bom Pode levantar Levante-se galinha Mas calma aí que você ainda está hipnotizada Sabe o que você vai fazer agora? Pula de um pé só Pula de um pé só Pula de um pé só Pula 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 Pulando de um pé só Eu amei esse jogo, véi Ai galera Enfim Eu tô gostando bastante Gostei muito de fazer isso durante o dia Vou terminar esse vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito longo Ela vai continuar pulando aqui Se você gostou Deixa bastante like Se você quiser mais vídeo como esse Deixa muito like Que é assim que eu vou ver Se vocês gostaram bastante do vídeo E querem ver de novo Fechou? Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Tem vídeo todo dia aí pra vocês E vídeos muito legais que fazem isso Enfim Me segue no Instagram Arroba Brenner Mariano No TikTok também Arroba Brenner Mariano Em todas as redes sociais Então é isso Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau